MADALENA O meu bem percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Fica certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra MADALENA O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua Que se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Má, o Mada, o Madalena Mada, o Madalena Mandalena Má, o Madalena É Mada, o Madalena Até a lua que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, e o que se arrisca no palpite, E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, e o que se arrisca no palpite, E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o que se arrisca no palpite, E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Tchau, tchau Música Vem, negro, vem sambar Vem, negro, vem sambar Pra esquecer os grilos dessa vida Das trans aqui ficaram para trás Uma grana que você não teve ainda Mas pode ter se for um bom rapaz Vem, negro, vem sambar Vem, negro, vem sambar Vem curtir minha samba na avenida Vem sorrir para não chorar Vem viver correndo pela vida Vem cantar meu canto popular Vem, negro, vem sambar 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 Vem curtir meu samba na avenida Vem sorrir para não chorar Vem, negro, vem sambar Vem, negro, vem sambar Vem, negro, vem sambar Vem, negro, vem sambar Vem, samba Vem, negro, vem sambar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL